E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui esse jogo maravilhosamente bugado. Ele é bom também, mas está bem bugado. O que eu tenho aqui? Cara, eu estou com medo de usar esse carro e acabar perdendo ele. Mas vamos fazer a missão do Uzi, que ele nos pediu no vídeo passado. E ele está bem pertinho aqui. Tomara que o meu carro não suma. Ó, o jogo está bugado, mas esses reflexos aqui da chuva são os reflexos, tá? São bacaninhas. A chuva está horrível. Parece que está... Eu nem sei o que está caindo. Isso aqui não parece nem... Eu vi o pessoal falando que parece leite. Na verdade, isso aqui parece artefato na tela. Parece que a câmera... Parece que a placa de vídeo está estragando. Ué, tem um helicóptero aqui. Sai daí, moço. Anda aí, anda aí. Oh, meu Deus do céu. Chatice, hein? Que chatice. Galera da Mountain Cloud. Vamos lá, Birdstone. Fica a assa, mano. Estamos próximos, Puckeye. É fácil, cara. Eu estou aqui para ver o Uzi. Oh. O que é isso? Estúpido, m*********. E esse velhinho aí? Come on, Birdstone. Come on, go, 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 come on. Come on, you can do it. I'm Johnson. I'm here to see Woolsey. I work with him. Yes, right this way. Mano, uma coisa... Mano, uma coisa... Uma coisa muito bacana que eu estou percebendo é que não repete NPC, mano. Muito difícil ver um NPC parecido com o outro. Olá, Carl. Ei, o que está acontecendo, Woolsey? Não, como você está fazendo? Direito para os fatos. Eu não posso usar sua ajuda se eu estou aberto com você sobre quem eu sou e... o que eu faço. Deixa eu me apresentar. Eu sou o boss da Mountain Cloud. É bom conhecê-lo. É bom conhecê-lo. Por que não se senta? E aí o CJ não gosta muito, pô. Cara, muito bom esse personagem aí, hein? Opa! Está aqui, ó. O volante está ao contrário, tá, mas... Saiu de menos. Vamos lá, o Woolsey não vai falar nada. Deixa eu fazer uma coisa só, galera. Eu tinha aumentado o áudio no outro vídeo. Vamos deixar no máximo o volume do diálogo. Vai ficar melhor para vocês, né? Eu estou indo devagar, galera, para não cortar a conversa. Ué, será que é porque eu cheguei perto e eles pararam de falar? Vamos lá, então. Ué, eu preciso entrar no carro? Pá, não bate no meu carro aqui, mano. Mano, cegão, ele vai assim mesmo. Estou seguindo. Mas, tem que andar, né? Vamos? Opa! Ué! Vamos ou não vamos? Mano, eu acho que o jogo bugou, hein? E se eu andar? Está de brincadeira. O que se eu trombar nele? Opa! Toquei! Será que ele normaliza? Eu tinha que esperar esse pessoal chegar, não? Ué? Deixa eu andar para cá, ver se desbloqueei alguma cutscene, não sei. Ah, cara, está de brincadeira que isso aconteceu. Eu vou ter que matar o Uzi. Para começar a missão de novo. O que é isso? Ah, tá. Tá, tá, tá legal. Não, 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 não. Não aceito. Demolidor, agora? Desvia dessa. Missão fracassada. Beleza, vou ter que começar de novo. Boa. Vamos começar de novo, porque tinha bugada. Ah, perdi meu carro. Que merda. Vamos de táxi mesmo. Amigão, me desculpa. Vamos lá, Uzi. Ah, uma estrela já, está de brincadeira. uma estrela já tem uma em torno do bloco. Vamos ver quais excusas eles têm para oferecer. Ok, então, o que é todo esse talk of business? Algumas pequenas gangues vietnamese estão fazendo problemas recentemente. Não estamos seguros de porquê eles estão ganhando alguma coragem agora, mas estou nervoso sobre a situação. Este é um lugar, vamos lá, é de esta forma. Vamos lá, estou junto contigo. Vamos ver se não buga agora. Agora, onde está esse cobre? O que é? o que é que você está fazendo? Só para ver o que é que você está fazendo. Você sabe, desculpa, Carl. Aqui. Ele vai te matar. Ei, o que é com todas essas pessoas? Onde estão eles? Algo não está acontecendo. Nós devemos ser cuidadosos. Seguem-os. Vai. Sai daqui. Boa. Estou seguindo ele agora. Boa. Agora não bugou. Antes estava completamente bugado. Cara, a polícia podia sair daqui, O que é isso? Caiu. Morreu. Mano, esse cara não vai vir atrás de mim, né? Beleza, aqui tem uma porta secreta que vai me salvar. Tá, ninguém viu. Ninguém viu. E não tem mais policial na volta. Ele está sentindo com o... É o doutor estranho, pô. Use. O que aconteceu com você tão louco? Eita. Oh, desculpa. Não vi você lido lá. Ele está morto. Eles estão mortos. As leis de sangue foram eliminadas? Dio, Dio, me desculpe. Eu estava muito assustado para a luta, então eu escuro. Certo. O que aconteceu aqui? O Vítimo nos surpreendeu. Nos derrubou. Eita. Eita. Bom, estou com um coletão, estou com a vida cheia. Está suça. Quatro, a gente vai... Vai passar por cima. Beleza. Vamos pegar aqui, ó. Bom, se eles só vierem ali da frente, tranquilão. Agora, se começarem a vir de trás, acho que não dá, né? Um beco sem saída. Vou pegar aqui mais bala. Aproveitar esta munição de grátis. Eu tenho um problema. Mais uma muniçãozinha aqui, não. E aí, use. Mas a gente tem que ir para onde? Ou vai ficar aparecendo mais? Será que a gente tem que vazar daqui? Não pode ser. Será? Ah, é isso mesmo. Tá, pegamos mais um aqui. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Boa. Cara, no controle, é tenso, hein? Errei. Pô, quase que eu peguei um colateral, hein? Mais alguém aqui? Hum, errei. Mas ele não está conseguindo me acertar. Isso é maravilhoso. Espera aí, tem mais um ali. Aonde? Que eu não estou vendo. Ué. Está em cima, não? Ah, tá. Quis me dar um surprise, surprise. Aqui não deu, hein? Vamos vazar daqui, use. É uma cilada, Bino. Boa. Ah, tá bom. Ah, tá bom. O Uzi... Ah, pelo amor de Deus. Eita. Tá, tá, era intenção, galera. Na verdade, eu não rodei, não. Será que eu preciso ficar perto? Para o Uzi conseguir destruir eles? Acho que sim, hein? Acho que sim, hein? Ali, ó. Terminou. Boa. Fechou. Opa, a polícia não viu nada. Meu carro aqui está meio torto por... Capotei na estrada. Tem nada a ver com esse acidente aí. Essa do... O Uzi tem uma sorte absurda. Você é a topeira da sorte. Ah, foi boa. Chegamos. Altos dinheiros? 5k? Tá bom. Beleza. Fizemos a missão com o Uzi. Agora? Tinha uma missão... Vamos fazer a missão lá da oficina. Eu ia pegar esse carro aqui, mas acabei desistindo no meio do caminho. Vamos fazer mais uma missão da oficina aqui. E talvez eu faça mais uma com o Uzi nesse vídeo ainda. Estou pensando, tem a missão com o Zero ali também, né? Vamos ver qual que é a próxima missão. Tomara que não tenha música só. Me ajuda bastante. Oh, bitch. Get off the way. Vocês viram ali? Espera aí. Vamos dar aquela salvada por segurança. Já passou o dia. Oh, esse clima aqui é bem melhor que o que estava. O último voo do Toreno. Do Torreto. Torreto não, pô. Torreto. Torreto foi foda. Carl, é o Uzi. Eu tenho uma informação para você. E essa bugada? Meu cara encontrou aquele van que você estava procurando. Por um helipad do centro. E o Torino? Sim, ele está lá. Aparentemente, ele está começando a pegar um pouco de mercador e cortar um helicóptero. Eles já começaram a montar as boxes. Algo sobre o Torino não adianta. Fala de volta se você ouve algo. Boa. Boa. Vou precisar daquela moto lá. Não, 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 não. Isso, isso. Desvim da moto. Boa. O importante é que, olha o policial. Olha o policial correndo de mim. Genial, velho. Espera aí. Vamos lá fazer a missão. Por que esse policial do nada aí me achou? Mas tudo bem, ele vai me perder rápido. Espera aí. Vamos por aqui. Eu tinha pensado que o meu colete tinha baixado porque eu estava empinando e raspando no chão, mas foi viagem minha. Tá, quem que é esse cara aí? É o que escapou lá da... É o que escapou lá do Ryder? Cessão de brincadeira. Pistola metralhadora, boa. Vamos subir aqui, ó. Ah, não, não vou atirar nesse policial, não. Ué, quem que é esse cara, velho? Olha o CJ olhando. Tá, pega isso aqui. Pegue a estrada e derrube o helicóptero. Fechou. Cara, eu não posso de jeito nenhum atirar na polícia. Tá, vamos atrás do helicóptero. Última coisa que eu quero é aumentar meu nível de procurado. Eu não sei se eu continuar só fugindo sem atirar em nenhum policial, se o nível aumenta ou se ele se mantém sempre uma estrela se eu não fizer mais nenhuma ousadia. Tipo essa. Aí, galera, eu gosto disso, ó. Eu gosto de missão bugada. Vamos perseguir o... Ah, tá de brincadeira que eles estão atirando em mim. Peraí. Eu vou morrer se a gente continuar nessa. Avancei bastante. Ai, ai. A polícia não deixou de chegar. Tá, vacilei nessa daí. Fiquei com muito pouca vida aqui, ó. Tá, peraí. Eu tenho que manter a minha vida, mano. Peraí, peraí. Vamos vazar, vamos vazar. Preciso de uma moto. Se bem que moto vai fazer eu perder muita vida, né? Vamos pegar esse jipinho aqui. Essa... Essa saveiro. Não tem nada a ver com saveiro. Isso aqui é uma D10. D20. Muito pequena pra uma D20. Ah, moto aqui, ó. Vacilo. Tá, mas eu vou fazer a mesma coisa, galera. Eu vou... Só que dessa vez eu vou ficar na pista da esquerda. Em vez de ficar na pista da direita. Ah, mas aí... Aí esse policial me sacaneou. Ah, peraí, peraí. Ah, peraí. Que merda. Coisa ruim de dirigir. Ah, mas aí, mano. Eu vou pegar três estrelas sem ser minha culpa. Vamos avançar bastante. E ficar nessa pista aqui, ó. Beleza. Ó, tô avançando bem. Pega a bazuca. Ô, merda. Ô, merda. Ah, que isso? Pegou. Não pegou? Não pegou? Tá de brincadeira. Como isso? Cara, isso aqui é missão de Velozes e Furiosos, hein? Vou morrer. Vamos pegar esse carro aqui, ó. E eu vou tentar... Eu vou tentar fazer a mesma coisa. Ir pra perto... Ir pra frente do helicóptero. E atirar nele. Ih, helicóptero maldito, velho. Vou avançar reto aqui, ó. Mano, furaram o meu pneu, velho. Boa. Agora, é agora, é agora. Fácil. Tchau. Entra... Não, 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 não. Não, explodiu tudo. Mano, não posso errar agora. É simples. Isso. Adeus. Deixa eu pegar esse carro, vai. Boa. O Toreno não pode ter sobrevido a essa explosão. Caramba, 18 mil? Nice. Já peguei o carro e vazei. Porque eu tô com pouca vida aqui e vai dar merda. Deixa eu voltar aqui pra cidade. Ih, essa grama aqui ficou meio... Não, não. Olhando de perto, não ficou ruim. Mas de longe parece bem tapetão. Opa, aqui uma estrelinha caso eu precisasse. Agora eu não preciso mais. Vamos voltar lá no Uzi. A gente fez essa missão pra ele. Então vamos fazer mais uma. Opa. Vamos fazer mais uma nesse vídeo aqui. Opa, bonzinho esse carro aqui, hein? Na reta. Ah, não! Não, não pode capotar. Não, não. Só não fica de ponta cabeça. Porque aqui capotou já era, né? Mano, esse carro, ele me lembra um jogo bem antigo. Quem é da minha idade? Aqueles eu falando como se eu tivesse 80 anos. Mas quem aí tem uns 20, 25 anos? 20 talvez não. Lembra de um jogo chamado Driver. Foi bem famoso. Acho que ele era do Play 1. Driver 1 e Driver 2. Esse carro me lembra bastante. Um carro especial que a gente pegava dentro de um estádio. Era um estádio de algum esporte que eu não lembro de cabeça. Mas tinha... Não, não. Aqui é o Zero, né? Vamos no Uzi. Tinha um carro bem parecido com esse daqui que a gente pegava lá. Joguinho muito bom. Foi com ele que eu conheci o jogo de mundo aberto. Acho que ele era um jogo de mundo aberto, né? Depois do Driver 2, o negócio começou a desandar. Não ficou muito bom, não. Vamos ver qual que é a próxima missão com o Uzi. Eu espero que recupere minha vida. Opa, mandando o Miojão. Ei, Uzi, meu irmão. O que vai lá? Ei, CJ. Deixa eu te apresentar ao Shuk Fu. Ran Fa Li. Ele tem o Red Gamble Town do Oeste. Como você está fazendo? Rrrr. Al A Khoang enviou uma palavra de Kowloon. Uma família de crime vietnamense, os Danang boys, que estão preparando para ir para os Estados Unidos. Isso pode explicar o que a gente tem que explicar um é cego e o outro é mudo, é isso? Opa, eu pego? Vamos lá, CJ. É claro que consegue. Ah, ele é um triad? Um moutinho, cara? Não, um amigo pessoal de mim. E menos provavelmente para atingir a atenção dos Danang boys. Boa. Ok. Obrigado por seu suporte. Fechou, vamos que vamos. Let's, let's. Muito bom esse personagem, velho. Assim, não sei se ele vai me trair, né? O Big Smoke eu também achava do caramba. E ele foi um baita de um traíra. Inclusive, opa. Deixa eu pegar essa moto aqui que... Estou gostando mais de dirigir moto no San Andreas do que carro. Só tem carro lixo nesse jogo. Deve ter algum... Igual eu estava falando do Driver 2. Deve ter algum carro secreto, né? Alguma coisa assim. Ou será que não? Um carro que talvez só fique em algum lugar. Tipo igual aquela moto que tem em Los Santos naquele estacionamento perto da praia. Fica no segundo andar. Ou no primeiro ou no segundo andar. Deve ter algum carro assim. Opa, que é isso? Vamos vazar aqui. Temos que ir para o aeroporto. É a missão onde a gente pegou o Mike, né? Com o T-Bone. Antes de matar eles. Inclusive, os caras com... Esse carro aqui... Parece ser bem bacana. Acho que eu já dirigi um desses uma vez. Esse aqui é bom mesmo para dirigir. Mas foi nesse aeroporto que a gente foi salvar o Mike, né? Que estava na van. A gente estava com o T-Bone no carro. Antes de passar os dois. Para uma melhor. Ninguém se joga dentro do carro, por favor. Dentro do carro não, na frente dele. Ainda mais com a polícia ali do lado. O que é isso? Vocês viram ali? Que absurdo. O cara está... Enquanto um dirige, o outro conserta o carro. Monstro. Caramba, esse jogo aqui está à frente do tempo mesmo. Vamos ver. Está a nível Ubisoft nesse... Nesse quesito. Vamos entrar aqui. Será que eles vão abrir para mim, não? E aí? Como é que a gente faz agora? Ah, não. Tá. Deixa de ser burro. É para vir por aqui, ó. Erro meu. Deve ter um jeito de entrar aqui por cima, não? Está aqui, ó. Pegue o carro. Tá. Eu ir raspando aqui para não acertar nenhum de vocês. Ih, carrinho bem chumbrega que eu vou trocar, hein? É só achar um carro bom. O jogo me faz uma dessa. Rádio desligado, bom. Não quero música. Uma emboscada. A galera do Nanang está bloqueando as saídas. Leve o carro de volta para a garagem. Estou aqui. Opa. Bloqueando as saídas, vírgula. Aqui, ó. Ah, tá. Isso aqui... Ah, isso aqui está tipo um labirinto, velho. Ó, tinha um caminho certo para fazer. Ó o cara aqui. Sai fora. Como não vou longe? Cara, só não fura o meu pneu. Baita B.O. Resolver isso. Andar até a garagem. Se bem que tem uma garagem mesmo do lado, lá do restaurante do... Do Uzi, né? Tá, um de cada lado. Ah, a moto. Olha esse me esperando. Isso aqui é genial. É muito veloz e furioso o negócio. Será que eu consigo ir por baixo? Aí os caras da moto, eu acho que eles bugam, hein? Ó. Vamos pelo trilho. Eles não me acompanham. Eu acho que eles só seguem o trajeto especificado pelo jogo. Agora talvez eles apareçam atrás de mim. Ou não. Tinha que ficar pra trás. Bom, tomamos... Hum, merda. Mas a gente tomou pouco dano por enquanto. Então tá sussa. Aparentemente os caras de moto bugaram mesmo lá atrás. E não parece ter inimigo na frente. Ah, foi só abrir minha boca. Ó o inimigo chegando ali, ó. E esse meu carro não... Anda! Ele vai me pegar bem na virada. Ah! Tá, tá, tá. Ó, tô fazendo o caminho errado. Quem sabe ele não me alcança. Vamos ver se ele é exatamente programado pra seguir o GPS. Não, não. Agora ele tá vindo. Ó o outro. O outro ele foi pra direita porque o GPS tava mostrando que era pra mim tá ali. Eu acho que é isso. Porque esses carros tão muito boca aberta pra não... Pra não me pegar aqui. Tá, onde é que tá essa garagem? Essa aqui foi easy, hein? Boa, Juliano. Vamos estacionar aqui. É, no final das contas foi de boa. Ainda tem uma pizzazinha aqui pra mim comer. Aumenta a minha vida. Boa. Bem que minha vida tá cheia, né? Não vale a pena vir aqui, não. Telefonema do Uzi. Falando que... Que isso, mano? Pera, 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 pera. Olha isso. Que absurdo. Que... Mano, é todo jeep que tá bugado? Opa. Me passa esse carro, moça, por favor. Ah, olha quem passou do lado. E não... Cagou. Cagou pra mim. Mano, são todos os jeeps. Por que foi acontecendo? O jeep é ótimo. Todas as caminhonetes... Ó, essa daqui é uma caminhonete também. Mas ela é pequena. Será que são todas as caminhonetes maiores que estão com aquele bug? Bom, vamos ver isso daí no próximo vídeo, se a gente achar outro bug desse. A gente vai encerrar esse aqui. Tá? A gente já fez três missões. Olha aqui, ó. Pra... Fazer missão de... Esqueci o nome. Ficar estacionando o carro pro pessoal ali. Não sei se dá uma grana boa. As missões de corrida dão uma grana legal. Mas então, galera, vamos encerrar o vídeo por aqui. Tá? Ah, eu pensei que poderia ter alguma missão aqui. Mas aparentemente vai ser tudo com o Uzi. E tem a do Zero ali também. Mas a do Uzi parece ser a missão principal. Hum... Eu só quero salvar. Pera aí. Vai ser o Cesar me mandando alguma coisa e eu vou falar que não. Eita! Catalina me ligando pra me xingar. Bom, pera aí. Deixa eu só salvar aqui manualmente, porque eu não confio nesse jogo. Beleza, salvo. Aqui eu não tenho mais nenhuma missão. Então, aparentemente, as principais aqui de San Fievo vai ser com o... Com o Uzi. Depois talvez eu faça a missão do Zero. Galerinha, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tá? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E de novo, muito obrigado a todo mundo que tá comentando. Essa série aqui tá ajudando muito o canal no início. Tá dando mais engajamento que qualquer outra série. Tá? Muito obrigado pra quem tá se inscrevendo. O pessoal novo do canal. Muito obrigado. Eu agradeço de coração. Tá? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Pra não perder as notificações. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.